Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da data da sessão, da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 76ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 35 minutos, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Obrigado, deputada. Lida e aprovada a ata. Passa seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o senhor deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem direito de usar o tempo conforme o regimento interno. Sr. Presidente, deputado Samuel Malafaia, senhora deputada Marta Rocha, senhor deputado Valda Seaza, senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, no expediente inicial, deputado Samuel Malafaia, o regimento interno me concede 10 minutos para fazer a sua palavra. Fique à vontade, senhor deputado. Mas, com a bênção de vossa Excelência, eu posso passar de 10 minutos. Como engenheiro, vou compreender perfeitamente. Mas, deputada Marta Rocha, quero falar aqui hoje sobre um tema que a senhora, como presidente da Comissão Permanente de Saúde, seguramente acompanhou no dia de ontem e também, como eu, deve estar indignada. O Supremo Tribunal de Justiça, o nosso STJ, decidiu, mediante, evidentemente, provocação jurídica, salvo erro de memória, por 6 a 3, que os planos de saúde obrigatoriamente têm que reembolsar as despesas naquele hall de doenças ali já roladas. Doenças, atendimentos, etc. Fora do hall, a cobertura não se daria. Foi isso que decidiu-se ontem. Não vou discutir uma decisão jurídica. sob o ponto de vista formal, mas, sob o ponto de vista objetivo, não era isso que esperava a nossa população. Até porque, senhor presidente, possivelmente, o segundo maior sonho hoje de qualquer cidadão brasileiro é ter um plano de saúde. O segundo, porque o primeiro, deputada Marta Rocha, é ter emprego. E isso frustra o sonho dessa parcela imensa da população brasileira. Se eu fizer uma enquete aqui no parlamento e somente em plenário ouvindo deputados e assessores, seguramente 95% tem um plano de saúde. e é muito duro, deputada Marta Rocha, a senhora conhece isso em profundidade, um cidadão está cometido com uma determinada doença, principalmente essas doenças autoimunes, procura o plano de saúde e o plano de saúde, infelizmente, não tem cobertura. Então, essa é uma questão de uma decisão relevante e um tema muito sensível para a nossa população. Mas o senhor vai me dizer o seguinte, ah, deputada, mas existe o nosso SUS, que a gente valoriza, o sistema único de saúde. mas imagine, deputada Marta Rocha, se da noite para o dia houvesse uma grande evasão dos planos de saúde para o SUS, aí é que o SUS colapsava. Então, o sistema está funcionando, muitas vezes a contento, outras vezes ou não, nesse equilíbrio, nesse equilíbrio, nesse equilíbrio, deputada Lucinha. Então, nesse sentido, nesse sentido, a decisão do STJ de ontem está sendo fortemente repelida pela população, porque ela está a verificar que isso pode ser danoso, danoso do seu ponto de vista da aplicação do seu plano de saúde numa doença dessa extraordinária. Deputada Lucinha, acabou aqui de chegar no plenário, estou registrando, seguramente, como eu, ela também tem plano de saúde e ela ficaria profundamente decepcionada, vou aqui fazer uma brincadeira, porque a deputada tem a saúde de ferro, mas que ela tivesse aqui uma doença fictícia, chamada espinhela caída. Nesse exemplo? É a época dos nossos bisavós. É sim, deputada. Espinhela caída, na época dos nossos bisavós, se dizia quando o cidadão estava com fraqueza, com desânimo. aí ele ia na rezadeira, media o comprimento dos dois braços, se um braço estivesse maior que o outro, estava diagnosticada espinhela caída. E qual seria a forma de amenizar o problema? A rezadeira vai orar a Deus para fortalecer a pessoa e mandava ir na farmácia comprar um emplasto sabiá para colar no peito. Faz parte da nossa tradição. Mas imagine, eu estou pegando essa doença fictícia, estou com espinhela caída, aí vou lá no plano. Infelizmente, por decisão do STJ de 6 a 3, nós não podemos cobrir o tratamento da doença entre aspas espinhela caída. Parece um blague, mas é o mundo real. É isso que leva à decisão de ontem. Eu achei bastante importante que nós trouxéssemos isso aqui para o plenário, porque afeta o cotidiano da nossa população. O quê? Por favor. É que eu não lhe ouvi. agora. Aqui está aberto. Aonde é o lado? São. As doenças raras, doença de Croo, ela também vai ser afetada, vai ser retirada do plano, porque tem pessoas que justamente devido a essa doença que é rara. Agora é o som dele. Alô, voltou. uma deputada, o que o STJ decidiu é que os planos cobrem o rol de doenças que está publicizada. Se não tiver naquele rol, não atende. Por isso que é uma decisão que eu verifico que pode trazer sérios danos às pessoas. eu dizia aqui na inicial que você fez uma pesquisa na população brasileira, a primeira demanda dela é emprego, porque está associada à renda e o mínimo de bem-estar. E o segundo é ter um plano de saúde para se ficar acudida. Então, talvez eu trazendo essa decisão de ontem a debate. pedi uma parte para a Vossa Excelência poder me esclarecer e a todos que estão nos assistindo na TV Alerj. Teve pessoas que eu conheço que pagaram o plano de saúde a vida toda devido a essas doenças raras. A partir do momento que elas não vão fazer mais parte do rol do atendimento do plano de saúde, essas pessoas têm algum direito de ingressar na justiça porque elas só pagaram o plano de saúde devido a esse tipo de doença que é dificílimo de tratamento. Então, como é que fica essa questão do consumidor? deputada, duas questões. Uma, se esta doença estiver no rol das doenças que o plano indeniza hoje, sendo raro ou não, se estiver no rol, o plano é obrigado a cobrir. Se não estiver nesse rol que foi considerado legal no dia de ontem, ele não tem nenhuma obrigação de indenizar. E não adianta demandar a justiça porque quem decidiu foi o STJ. Já está decidido. Então, no momento de tanta dificuldade que nós estamos vivenciando hoje, com grave problema de falta de emprego, a renda do trabalhador simplesmente diluiu. No momento que ele mais precisa do plano de saúde, ele vai deixar de utilizar o plano de saúde porque não faz parte do rol do que o STJ tem o entendimento que nem conhece a realidade de perto. Bom, deputada, é por isso mesmo que nós trouxemos o tema a plenário, pela relevância do mesmo e porque é uma decisão que não trabalha na linha de um princípio constitucional da administração pública, que a deputada Marta Rocha volte e meia fala, mas é um princípio da Constituição que a administração pública deve visar o bem-estar social. Então, é dessa ótica que essa medida, no meu entendimento, poderia ser recorrida ao Supremo Tribunal Federal pela afronta, no meu entendimento, que existe o direito constitucional do cidadão ter bem-estar social. Antes de terminar, o que nós podemos fazer enquanto consumidores? porque utilizamos o plano de saúde, somos consumidores. Olha só, são duas coisas. Qual o papel do cidadão hoje para tentar, pelo menos, se posicionar contra essa decisão da STJ, esse recurso que a V. Exª colocou agora? De que forma se daria? Pelas Assembleias Legislativas? Pelas Câmaras de Vereadores? Olha só, eu acho o seguinte, deputado, a gente pode aguardar o acórdão, acórdão é a decisão escrita, publicada, do STJ sobre o tema. E aí, via a defesa do consumidor, excitar a procuradoria do parlamento fluminense, sob a hipótese de se cabe um recurso ao Supremo Tribunal Federal por estar contrariando o princípio constitucional da administração pública, zelar pelo bem-estar social. É uma hipótese que a gente tem que trabalhar nela. Se não tiver essa, não tem nenhuma. Essa é uma delas, mas também o cidadão consumidor normal pode fazer os recursos que cabem à defesa do consumidor, para citar a defesa do consumidor, não da Assembleia, a também entrarem como lites consortes, enfim, ver os caminhos jurídicos para ver se isso vai para o Supremo. E a gente vai fazer esse caminho aqui que a gente está aqui sugerindo. Muito obrigado, senhor presidente. De nada, deputado. Foi bem esclarecedor esse diálogo do seu com a deputada Lucinha. Próxima oradora inscrita é a nobre e muito querida deputada Marta Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, no mínimo. Deputado Samuel, depois que terminar, Marta, aí está. Boa tarde a todas e todos. Eu queria saudar o nosso querido decano, deputado Samuel Malafaia, que nos preside nesse expediente final, perdão, nesse expediente inicial, quando o deputado Augusto Paulo já trouxe aqui um importante tema a ser refletido e debatido que foi a lamentável decisão do STJ proferida em data de ontem. Acho que as perguntas trazidas pela deputada Lucinha expressam a angústia do povo brasileiro ao receber os jornais de hoje ou ao assistir os jornais da noite quando se teve aí a notícia dessa decisão. Sem dúvida nenhuma, deputada Lucinha, as pessoas com deficiência, as pessoas, as crianças que têm a característica do espectro autista, as doenças raras citadas por vossa excelência, todas essas doenças ficarão desamparadas. Então, hoje, como bem disse o deputado Augusto Paulo, quando o nosso segundo desejo é o desejo pelo plano de saúde, quando nós trabalhamos ainda mais e buscamos todos os mecanismos necessários, porque, lamentavelmente, o sistema único de saúde não é protegido nem investido nele, na questão de postos de atendimento, de profissionais qualificados, profissionais em tempo real, então, não há dúvida que vai aumentar a fila do sistema único de saúde. Os nossos gabinetes continuarão sendo procurados, tenho certeza que isso acontece com vossa excelência, com o deputado Luiz Paulo, com o deputado Samuel Malafaia e eu, vão continuar sendo procurados com gritos de socorro da nossa população à espera de uma ajuda diante dessa infeliz decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça. E eu queria abordar aqui um tema que foi objeto de uma matéria nos jornais de hoje, precisamente no Jornal Extra, e quero voltar no tempo e me permitir a contar, a recontar uma história que já contei aqui, por certo, é que fui chefe da Polícia Civil no período de 2011 e 2014 e logo que assumi a chefia, recebi os sindicatos. E o Sindicato dos Policiais Civis fez uma observação me mostrando que nós gastávamos mais para comprar alimentação para os presos que estavam em delegacia do que gastávamos com o auxílio e alimentação dos policiais civis. Naquele momento, os policiais civis recebiam R$ 8,00 e foi exatamente diante desse fato, e eu me lembro muito bem que quando levei o problema ao secretário de Segurança Pública, eu utilizei uma fala que diz que contra os fatos não há argumentos. Então, o fato era que a Polícia Civil gastava mais na alimentação dos presos do que na alimentação dos seus policiais. Conseguimos alterar aquela decisão e um aumento de 50% e se saiu de R$ 8,00 para R$ 12,00, que é o valor que se permanece até o dia de hoje. Efetivamente, os R$ 12,00 naquela ocasião não eram o melhor cenário, mas era o cenário que era possível e se nós considerarmos que tivemos um aumento de 50%, poderíamos dizer que foi uma boa conquista trazida pelos servidores públicos ali, cujo tema foi encaminhado pelo Sindicato dos Policiais Civis. Por outro lado, quando cheguei aqui a essa casa em 2015 e assumi a presidência da Comissão de Segurança Pública, o tema auxílio alimentação sempre foi um tema discutido na comissão, sempre foi um tema que foi objeto da nossa solicitação. Em, agora, já na gestão de 2018 a, de 2019 a 2022, nós tivemos a oportunidade, não só, de fazer vários requerimentos ao governo do Estado, falando desse problema, da mesma forma, já que a Polícia Civil externava tanta felicidade de ter se tornado uma secretaria, uma unidade autônoma, e isso tem que ser aplaudido, efetivamente, mas fizemos vários movimentos com os senhores secretários de polícia, fizemos vários movimentos com o próprio governador, o então governador, Wilson Witzel, e também, instando o governo Cláudio Castro a vencer essa questão que é de gastar apenas 144 reais por mês com os policiais civis na questão do auxílio alimentação. E assinamos, junto com o deputado delegado Carlos Augusto, um projeto de lei que foi o projeto 4668 de 2021, e esse projeto, então, estabeleceu o auxílio alimentação e o auxílio transporte, que passou a vigorar a partir de 60 reais por dia e 500 reais para o auxílio transporte. E eu acho que esse valor não é um valor exorbitante, nós estamos aqui sob a presidência da deputada Lucinha na CPI dos Trens, já discutindo aqui uma tentativa do governo de aumentar de 5 para 7 reais o valor da passagem de trem. Então, esse valor de 500 reais, esse valor de 60 reais, e qual foi o parâmetro, foi o parâmetro das conquistas que a Assembleia Legislativa dá aos seus servidores. E tivemos uma grande luta, conseguimos aprovar, o projeto foi aprovado, foi vetado pelo governador, tivemos por duas oportunidades, retiramos de pauta o projeto, porque havia uma fala do líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, quando retiramos em dezembro, na análise dos vetos que estavam na casa, retiramos o projeto da pauta dos vetos, porque havia um compromisso que foi firmado pelo deputado Márcio Pacheco de que esse tema seria objeto de uma negociação que se daria ainda no mês de janeiro com o então secretário Alain Turnovic, o governo do estado com a Casa Civil. voltamos em fevereiro, esse projeto, essa negociação não foi aberta, começou-se a se discutir a questão da previdência, começou-se a se discutir a questão da recompensação do pagamento dos servidores, do aumento dos servidores, e foi discutido o aumento da polícia civil, diga-se aqui que a polícia civil teve um aumento menor do que a polícia militar e o corpo de bombeiros, a polícia civil o aumento foi em torno de 15%, o corpo de bombeiros e a polícia militar em torno de 18%, o argumento do governo é que no caso da polícia civil foi garantida a integralidade e a paridade para os aposentados, mas é bom que se diga que a polícia civil como um todo entre ativos e inativos ela tem cerca de 20 mil pessoas, ao contrário da polícia militar com o corpo de bombeiros que só de ativos tem 60 mil pessoas, então poderia ser dado o mesmo patamar de aumento para a polícia civil que estaria o volume orçamentário seria infinitamente menor do que o volume orçamentário para a polícia militar e para os bombeiros militares mas apesar de tudo isso apesar do argumento utilizado pelo deputado Márcio Pacheco que a polícia civil tinha acabado de receber um reajuste tudo isso o fato é que insistimos no debate da derrubada do veto e eu quero agradecer aqui a todos os companheiros a todos os deputados que nos ajudaram a derrubar esse veto muitos desses deputados que não tem uma identidade com a questão da segurança pública mas que reconheceram o quanto a polícia civil é valorosa o quanto a polícia civil é composta de policiais honrados de homens e mulheres que se dedicam àquela instituição e conseguimos então derrubar o veto como determina o regimento interno e aí no dia 4 de abril o presidente da casa deputado André Siciliano ele faz então a publicação a promulgação da lei já que o governador do estado passado 48 horas não o fez e temos então a lei 9.619 de 4 de abril de 2022 depois desse momento eu mesma tive a oportunidade de enviar um ofício ao governador Cláudio Castro ofício 314 de 2022 em que eu faço de 19 de abril de 2022 em que eu faço toda essa narrativa que fiz aqui mostrando o projeto esse projeto foi assinado por vários parlamentares que estão nesta casa e coloco aqui que o projeto foi encaminhado para autógrafo no dia 27 de agosto de 2021 ele foi vetado integralmente no dia 23 de setembro de 2021 colocamos aqui que foi incluído na ordem do dia somente em 30 de março de 2022 exatamente porque estávamos aguardando a promessa feita pela liderança do governo na figura do deputado Márcio Pacheco que haveria um canal de negociação para discutir o valor mas para atender esse auxílio e para surpresa nossa esse ofício que é do dia 19 de abril de 2022 ainda tramita na Secretaria da Polícia Civil para onde foi encaminhado em razão de verificar o impacto financeiro o impacto ofensamentário mas a surpresa maior nós tivemos no dia de ontem porque eu tenho acompanhado não só a movimentação desse ofício como também tem acompanhado o movimento que o governo do estado faz no sentido de arguir a inconstitucionalidade das leis então qual é o cenário verdadeiro que nós temos de um acordo feito nessa casa por várias vezes para retirar o veto e discutir e fazer um canal de negociação que não foi cumprido a derrubada do veto expressão da vontade livre e soberana dos parlamentares um ofício meu de abril de 2022 nunca respondido hoje nós já estamos em junho por quê? porque ontem no silêncio dos tribunais foi deu entrada um projeto uma petição da PGE pedindo arguindo a inconstitucionalidade da lei quando eu fui procurada pela coluna do servidor que é publicada no jornal extra eu quero repetir aqui aquilo que eu disse o governador não precisa arguir a inconstitucionalidade se ele tivesse interesse de atender o desejo dos policiais civis ele teria feito eu teria o imenso prazer estaria nessa tribuna aplaudindo o governador do estado se ele tivesse feito isso por um decreto ou se ele tivesse encaminhado um projeto de lei a essa casa aqui não há fogueiras de vaidade mesmo porque esse projeto foi feito por várias mãos e muitos corações capitaneado inicialmente pelo deputado delegado Carlos Augusto em seguida por mim e por tantos outros deputados então quando o governador argui a inconstitucionalidade quando o governador em silêncio brinca de morto e não atende o desejo desta casa e dos policiais civis quando o governador não cumpre um acordo firmado pelo seu líder do governo ele diz como trata a polícia civil e como trata os policiais civis e aí eu quero fazer uma pergunta ao excelentíssimo senhor governador eu gostaria que o senhor nos dissesse qual é o valor que é gasto na rubrica orçamentária que compra os mantimentos dos alimentos que são servidos no palácio laranjeiras eu queria saber qual é o valor da rubrica orçamentária que garante o uso da aeronave no deslocamento de Itaipava para o palácio guanabaga ou para o palácio laranjeiras então isso demonstra o respeito e o apreço que se tem pela polícia civil e pelos policiais civis ontem mesmo quero dizer que fiz um contato com tão logo constatei a apresentação o ajustamento da ação de declaração de inconstitucionalidade mantive aqui um contato com a procuradoria da casa e estaremos apresentando que o próprio governador pede isso que a alerje seja citada e que o ministério público também seja citado mas nós estaremos apresentando as razões para entender que nem tudo na nossa vida deve ter o olhar eleitoral nós devemos ter sempre o olhar político quando um governo é eleito ele não é eleito para governar apenas por aqueles que os apoiaram não quando o governador é eleito ele é eleito para governar para todos e para todos e todas leia-se também a polícia civil que deve ser valorizada e respeitada muito obrigada não havendo mais orador nem oradora inscritos a presidência deste expediente inicial suspende a presente sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão além do dia e aí o A CIDADE NO BRASIL